Oi pessoal, tudo bem? Uma garrafinha de vidro com 13 centímetros, pode ser maior ou menor, fique a seu critério. Cordão de macramê, dois tons, palito de churrasco, são 13 unidades com 21 centímetros, cola quente e bico, e também uma xuxinha. Vou cortando os palitos de churrasco no mesmo tamanho. Pego uma xuxa ou um elástico, coloco assim para poder segurar, e coloco por dentro. Venho com a cola quente, vou passando e vou colando, não tiro a xuxa, aqui vai apoiar na colagem. Mais ou menos um centímetro de diferença de um palito para o outro. Um detalhe, tem que ser número ímpares para dar certo. Se a sua garrafa for mais estreita, você coloca 11 ou 9 palitos, e se for mais larga, sempre colocando na quantidade ímpares. Pego os dois fios de cordão, Começo a colagem. Para iniciar, inicio assim. E vou colocando cola só no palito de churrasco. Precisa colocar cola em todos os palitos. E sempre puxando para ficar justinho. Vai colando e já arrumando os palitos na parte de cima. Enquanto não colar bem, esses palitos vão ficar se movimentando na parte de cima. Por isso que eu coloco a xuxa, ou um elástico, ou uma liga, que facilita. Agora, vou cortar o cordão de macramê, o mais claro, o mais claro. Vou tirar a xuxa, e vou fazendo isso, passando... Desse jeito. Para trás, aí esse vem para frente. Para trás... Aí já posso ir ajeitando. Para trás, aí eu vou tirar a xuxa, e 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 vou tirar a xuxa. Observe que fica um na parte de dentro, aqui por dentro. Essa ficou para fora, e o próximo para dentro. Vai assim, nessa sequência. As voltas. Aí agora eu vou cortar... E vou colar. Coloquei aqui por dentro. Corto, ultrapassando... Um centímetro. Para colar, gente. Vou marcar com a caneta, e deixo essa marcação. Vou dar um nó, rente a marcação. Coloco o nó para trás. Pego a cola quente, passo e trago o nó. Enrente a marcação. Espero secar, e agora... Vou fazer o meu movimento. Um para trás, e um para frente. E já vou apertando para ficar justinho em cima. Já vou apertando. Já vou apertando. Repassando. Vou apertando. Vamos lá. Não. Vamos lá. Observe que já está ficando bem justinho em cima. Eu passei até cobrir a garrafa, aí eu vou fazer o seguinte, corto e vou trazer aqui por dentro. Coloco um pouco de cola e trago o cordão por dentro, colocando por dentro os dois fios de cordões. Passo uma vez por trás, só para segurar. Vou passando e vou fazendo isso. Mais ou menos a largura que quero, aí seguro com a mão. Então, faço cola quente. Tem que ser bem no cantinho. Ajeito os palitos. Está ótimo. Nessa largura. E passo cola novamente. Tem que ser bem no cantinho. Não, não tem que ser bem no cantinho. Tá ótimo a largura, que eu quero mais ou menos de um dedo, um centímetro e meio, corto e venho por dentro, coloco a cola quente e trago o cordão, só pra não soltar. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Vou usar cordão de sisal para fazer o laço, abro os dedos, deixo aqui mais ou menos a largura dos quatro dedos da outra mão, dou uma volta, duas voltas, prendo, centralizo e corto maiorzinho, mais ou menos, corto uns 15 centímetros. Aí eu venho, dou uma volta, é bem simples fazer o laço com o cordão de sisal. Dei uma volta, mais outra volta e passo por dentro. Aí eu ajeito, corto no mesmo tamanho, dou um nó, um outro nozinho. Ficou na mesma distância, os dois nós. E olha só como ficou o resultado da garrafa, amei. É uma peça que gasta pouco e dá pra você lucrar bastante e dá pra fazer lembrancinha, entre outras opções. No meu caso, vou usar decorando a minha casa. Amei!